O que você vai fazer? Música Música Depois eu vou pular, e aí vamos embora Já tomamos um banho, um gelosinho Vamos lá pra cima, vai lá pro subindo É por ele, o avião não, mas não vou sair Chegando na praça, já fazendo graça Sem caminho no bar, vou pra beber cachaça Não é que o povo mentiu, esse som da massa E a mulher falou, a Maria que acabou Olha que tá bem bom, agora como eu sou Olha que o rosto bateu, bateu Olha que é sua amor Depois do meu, faz duas horas de ver E assim se encerra a nossa viagem, a gente se conversa Até a próxima hora, vamos lá Chau! Chau! Euer ando E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí